Eu sei que é muito triste quando alguém não tem nada na vida Porém, tinha você e estava só E assim fui me perdendo Sem ter no meu caminho uma luz que mostrasse pra mim A estrada que eu procurava encontrar E hoje estou assim, sem ninguém, sem destino E uma lágrima feita de amor perdida Ficou no meu rosto por você Eu sei que é muito triste quando alguém não tem nada na vida Porém, tinha você e estava só Eu sei que é muito triste quando alguém não tem nada na vida Porém, tinha você e estava só E assim fui me perdendo Sem ter no meu caminho uma luz que mostrasse pra mim A estrada Que eu procurava encontrar E hoje estou assim, sem ninguém, sem destino E uma lágrima feita de amor perdida Ficou no meu rosto por você Eu sei que é muito triste quando alguém não tem nada na vida Porém, tinha você e estava só Eu sei que é muito triste quando alguém não tem nada na vida Porém, tinha você e estava só Eu sei que é muito triste quando alguém não tem nada na vida